E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Claudinho030 A Vanessa tá aqui ó, Claudinho e Vanessa na cozinha Família, vamos mostrar aqui ó Hoje o vídeo de hoje família, nós vamos fazer salgados, tá vendo aqui assim ó Esse daqui foi o que nós, a massa que nós fez ontem, entendeu? Nós já vamos fritar já Aqui ó, o óleo, tive que comprar esse óleo aqui ó Pra nós poder fazer Então como que faz a massa, Claudinho? Como que começa a fazer a massa? Então, primeira coisa, coloca tipo, você coloca lá dois copos de água Se você for fazer, dependendo de quanto você vai fazer, entendeu? Vai colocar um copo de água ou dois, se você quiser Coloca óleo na água Manteiga Manteiga Manteiga, uma colher de manteiga Pegar aqui Crê bom, pode ser qualquer uma, pode ser qualquer uma, pode ser qualquer uma manteiga Qual que é, irmão? Farinha Farinha de trigo Aí você coloca o tanto que você quiser Aí o sazão, se você quiser, pode colocar sazão para massa Ou sazão normal Ou sazão normal Entendeu? Então, pô, melhor, esse daqui é o mais simples Essa daqui foi o de salsicha que nós fez Agora a Vanessa vai fazer o de carne Ali Aí Eu vou fazer depois Eu comprei queijo aqui, ó Meu neném Eu comprei 15 reais de queijo Para fazer bolinho de queijo Que a Vanessa também gosta Aí eu vou fritar curtinho E vou mostrar para vocês passo a passo Aqui eu vou esperar a Vanessa aqui escordar Aí eu vou mostrar para vocês o fazendo a massa, entendeu? É só deixar agora, é, esquentar Ele, por exemplo, todo Ele esquentar Aí sim, eu vou mostrar para vocês Família, eu voltei É, coloquei Naquela água que vocês viram É a mesma Coloquei Óleo Coloquei manteiga Uma colher de manteiga Dois sazões Aí agora Eu acrescentei Farinha de trigo Pode ser Qual que você quiser Duriana Não, uma farinha de trigo não tem isso nem não É, qualquer uma farinha de trigo que vocês usam Você só pega e vai mexendo Ó Só vai não mexendo Só vai indo Aí você deve estar falando Nossa, acho que não vai dar certo não Dá certo sim Só vai mexer Detalhe, gente O Cláudio esqueceu de comentar Quando a gente fez essa massa aqui A gente usou o... Como tu fala? O azeite Que a gente não tinha O óleo E hoje o Cláudio foi e comprou o óleo E a gente agora está fazendo essa massa com o óleo Porque a gente fez três horas da manhã É Só você indo mexendo Quando você vê um negócio descolando Da panela Foguinho Você mexe Enquanto eu estou aqui A Vanessa Pode se ver Aqui Enquanto eu estou aqui A Vanessa já está na carne moída Ó Você está vendo? Falta colocar o orégano aqui na carne E o sal A galera aqui ó Pronto Gente, se ficar meio tremida Porque eu estou pegando aqui um pouco do sal Para colocar na carne E o orégano Olha, pronto Assim ó Já está bom Agora só Se você quiser Pode colocar na mesa E esticar ela Entendeu? Se você quiser Pode pegar Colocar na mesa Deixar na mesa Esticar ela E que ela esfria rápido Ou se não Se deixar ela esfriar Depois coloca aqui Se deixa limpo aqui ó Aí Você só pega depois e prepara Que nem nós fizemos o outro Entendeu? Então com ele aqui Já está pronta a massa Já está pronto Entendeu? Aqui já está tudo certinho Entendeu? Ali vai ser um Nós vamos fazer desse aí também ó É tipo olhinho de carne Nós vamos fazer desse Porque no Youtube Só tem como que diz Só tem preparando Entendeu? Preparando a massa Para ficar assim ó Tá vendo? Para ficar a massa desse jeito aqui ó Entendeu? Aqui ó Eu colocando a mão aqui ó Então para deixar a massa assim ó Aí lá no Youtube mostra isso aqui normal Agora você preparando Fritando E preparando para ficar assim Desse jeito aqui Ele não mostra Ele só mostra preparando isso aqui normal Do jeito que está Beleza? Então família Assim que nós tivermos Já com a massa fria Nós tivermos preparando Nós voltamos para gravar para vocês Beleza? Então Segue-se essa trajetória Claudinho e Vanessa na cozinha Fui! Voltamos aqui paixões Então família Deixa eu ficar daqui gente Que aí dá para vocês E a cabeça do cloro Que bonitinho Vamos lá Ah Cláudia Como você faz? Família Cada um tem seu jeito Entendeu de fazer? É só usar esse daqui? Eu mesmo Já vou usar esse aqui Vai Você ainda está quente Detalhe paixões Mas eu não estou mexendo Porque eu só peço Para mexer nesse negócio Então eu estou aprendendo ainda Para depois eu ensinar o Claudio Porque ele ainda está iniciante Entendeu? Igual eu Você está aprendendo? Lógico Depois me ensinar Aham Gente brincadeira É porque eu estou Tem que segurar Alguém tem que segurar a câmera No caso eu vou ter que segurar Então Porque eu sou Eu sou um cozinheiro Você sabe né Então Família Vou fazer um pequenininho aqui Deixa eu aproximar aqui Para vocês verem melhor Deixa eu ver se dá para fazer Será que eu consigo Nada na vida é impossível né Então Acho que eu consigo sim Tem pessoas família Que faz Tem um bolinho de queijo Tem um bolinho de carrinho também Então família Aí você pega Ó Ixi Esse daqui já não vai Vai ter que passar farinha na mão Ok Que coisa né Vai ter que só amassar É porque gente Acho que o Não foi o nome O enroladinho salsicha Acho que foi amassado Porque a gente estava usando A farinha de trigo Acho que como é A carne Acho que não vai precisar né Na mão né Bom Esse daqui Vai na mão não Mas Não coisa vai Ou se não Família Só você fazer questão Mas com cuidado tá gente Senão desmancha Que o seu exílio Com mais que o Cláudio Está tendo cuidado Acabou desmanchando Um pouquinho Não se faz assim Novamente Você já deixou Um prate preparado Aí você vai lá Faz só isso Entendeu família Então família Eu vou agilizar Aqui rapidinho Enquanto eu já fiz um Eu vou fazer aqui Rapidinho Senão o vídeo Vai ficar muito grande Aí depois eu vou fritar Aí eu vou ainda gravar Um pedaço de nós comendo Então família Aí eu vou mostrar Pra vocês Beleza Até daqui a pouco Bom paixões Voltei aqui Gente O Cláudio já preparou Tudo Vou mostrar pra vocês Aqui a massa Já pronta Deixa eu ficar pra cá Que tá muito escuro Misericórdia E Ah detalhe gente Eu já coloquei Já o bolinho de salsicha O rolagem de salsicha De bolinho E coloquei um Acho que foi de carne Ou foi de De queijo Não sei gente Mas eu coloquei um dos Vou mostrar aqui pra vocês Também Agora eu vou virar a câmera E vou mostrar Detalhe gente O Cláudio já aproveitou Que ele já tinha Terminado a massa Já foi lá se enfiar Assistir televisão Entendeu Me deixou aqui sozinha Mas como eu sou uma ótima Uma ótima cozinheira Mais do que ele Então já Eu vou representar Enfim gente Brincadeiras à parte Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Vou dar uma viradinha também Né Eu vou virar aqui a câmera E vou conversando mais um pouquinho Com vocês Bom paixões Como vocês podem ver Como eu falei pra vocês Já tinha colocado aqui Pra fritar Gente Isso aqui já tá até desmanchando Deixa eu Trocar aqui de mão Deixa eu colocar vocês assim Vou usar essa mão Com só Eu consigo escrever Fazer as coisas com essa mão Vocês podem ver ó Já tá dando uma douradinha já Mas não do jeito que o ponto Que o Claudio falou pra mim tirar Ele falou que fica bem mais douradinha Pra mim tirar Esse aqui já deu uma desmanchadinha Mas enfim Agora eu vou deixar aqui Esse daqui gente Eu não sei se é bolinho Se foi o bolinho de carne Ou o bolinho de queijo Que eu coloquei aqui Eu não lembro gente Mas enfim Agora eu vou aqui mostrar pra vocês Como vocês viram aí Esse daqui é o de Enroladinho de salsírio Que vocês viram E aqui tá o de carne O bolinho de carne E o bolinho de queijo Bom gente Como eu tava falando pra vocês Gente Meu cabelo Não sei o que tá acontecendo hoje Enfim Como eu tava falando pra vocês Eu que preparei tudo Vocês viram aí Que eu tava só orientando o Claudio Eu sou uma ótima chefe de cunza Gente Eu tô zoando com ele Ele não tá nem tendo atenção Mas enfim gente Brincadeiras à parte Agora eu vou esperar Quando já tiver bem douradinho Já tiver no ponto de tirar do Do fogo Pra mim poder colocar o restante Eu venho aqui e gravo mais um pouquinho Com vocês Gente Como que tá Esse aqui ó É porque essa salsicha Ela encha né Ela estufa Então Ela ficou assim Entendeu Mas aí vamos ver aqui Eu que vou Agora eu que vou tá aqui olhando A Vanessa Eu deixei Não mas eu tava conversando com o pessoal Não tava gente Ela deixava queimar Pode ser mentiroso Que eu fui lá te chamar Eu ia falar que ia limpar o que? O quarto né Não vou limpar Ah não mas espere aí Que eu vou limpar o quarto também Não mas depois gente Aí ele já O Claudio já colocou já Os enroladinhos de salsicha Fala o bolinho Mas enfim Esse aqui ó Esse aqui ó Vou colocar todos eles Entendeu Porque como a gente fez É A Vanessa me deu a ideia De fritar ele todo primeiro Pra depois eu ir No que eu fiz hoje Que foi esse daqui Esse daqui daqui a pouco Eu vou pegar Vou fazer Vou colocar todos eles Tudo junto Mas daqui Depois que tirar Esse daqui tudo Tem que fazer a thumb Esquecer Depois que tirar isso A thumb É a thumb É a thumb Do vídeo É porque É a thumb É a thumb Primeiro Pra depois tirar a foto Dele pronto É Entendeu Então Fica só olhando aí Família Como que vai ficar Depois ela vai ver Se vai ser Tá bom ou não É gente É É novidade Gente Porque foi assim Como a gente fez a massa Do boi enroladinho de salsicha Junto com a salsicha Né Ovo É Três horas da manhã Então como o Cláudio Vamos colocar um pouco No congelador A gente foi Colocou no congelador E o que que aconteceu Nesse intervalo Começou a ficar muito Como que fala amor Ficou grudando gente Mas que o Cláudio Foi lá Pegou a farinha de trigo Enrolou de novo Então por isso que eu falei Para ele Vamos colocar só os boi Enroladinho de salsicha Fritar logo tudo E aí depois Como a gente pega O bolinho Já colocou um bolinho aqui É foi gente Que eu não sabia Tá vendo Foi o de queijo Estourou Aí o Cláudio Falou para mim Foi o de queijo Que você colocou Enfim E aí gente Como esse daqui O Cláudio fez agora Então dá para aguentar Mais um pouquinho Aquele dali não Aquele dali já está grudando Então por isso que a gente Já resolveu Já fritar ele agora Então gente Vocês vão acompanhando aí Agora eu vou dar uma pausa aqui Né Assim já quando A gente já tiver adiantado Já O de O roladinho de salsicha Já estiver fazendo o outro A gente vem aqui Grava mais um pouquinho Para vocês Bom paixões Já retiramos Não é de retiramos não O que retirou foi o Cláudio Eu chamei ele Porque como eu mostrei para vocês A salsicha já estava fugindo Já do Da massa Né E aí já estava no ponto Já Vou até mostrar para vocês E aí o Cláudio já retirou E já colocamos já outra remessa Vou virar a câmera E vou mostrar para vocês agora Bom paixões Como vocês podem ver A gente já Vocês viram aí Que a gente já tinha Fritado todos esses daqui Aí a gente também Agora já terminou de fritar Praticamente quase tudo Isso daqui Ainda ficou Acho que Deixa eu ver É só os bolinhos de carne mesmo Aí vou só resumir aqui Que só ficou o bolinho O enroladinho de salsicha Como vocês mesmo viram E aqui está o Enroladinho de carne E o Enroladinho não Bolinho de carne E o bolinho de Queijo Bom paixões Como vocês viram aí A gente já Praticamente já terminou tudo Né Não deu para a gente Ficar muito gravando Porque a gente Ia ficar muito tempo de vídeo Né Então até para Mesmo que acelerar Então a gente preferiu Primeiro já adiantar tudo Para depois a gente Mostrar para vocês Passo a passo De como ficou Então a partir Agora eu vou terminar De esforço Terminar não Vou esperar Fritar o restante Que falta Como sei que para vocês Está na panela E aí depois eu e o Claudio Vem aqui conversar Mais um pouquinho Para vocês Mostrar Né Vai falar para vocês Se está bom Não está Enfim Então depois a gente Vem aqui Conversar mais um pouquinho Com vocês Rapaziada Voltamos Eu estava aqui Assistindo Aí Estava assistindo Aí a Vanessa Falou que já tinha acabado Então eu peguei Essa forminha aqui E vou deixar a Vanessa Experimentar Para ver se ela Se ela Ela vai gostar Entendeu Lógico Foi eu que fiz Tudo que eu faço É perfeito Você fez o que? Só uma chefe de cozinha Rapaz Você fez o que? Tudo Só esquentar Nem fritar Você fritou Quem fritou Foi eu Mentira Aí você falou Não amor Vou gravar lá Um pedacinho Só para mostrar Só Aí você falou Que foi você Lógico que sim Você é malandra Foi eu que fiz Foi você que fritou Você que tirou tudo 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 Para de mentir Vai Deixa eu ver Não esquente Ele está saindo Até a fumacinha Ficou bom Ficou bom? É Fica bom Não é não Não gente Porque o Claudio Ele se acha Se você falar Nossa amor Está perfeito Ele vai se achar Não Perfeito não está não Porque isso aqui O que ela fez aí Família Agora foi eu Você não estava fritando lá? Não Foi eu Então família Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beleza Se vocês quiserem mais vídeos de receita Ensinando a Vanessa Fazer estrogonofe Nhoque Se vocês quiserem Eu pego Faço um vídeo ensinando Beleza Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixe seu like Ative o sininho Beleza Então é isso Fui Falou É nóis Fui 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 Fui